Seis e cinquenta, a mão montada, já está aqui o povo dele, o pé do galo, já hoje, Paulo Vinúcio, Radeirão Black, PTBE, conflito com o Ico, Paraná Econômico, o Manderzinho já veio do Japão, assim, camarão de água com o macio, só do baiano, hoje estamos com os covos, mão montada, com os covos e mergulhos, é o dia dos covos, vamos com a esperança renovada, pescador, vim de esperança, a esperança que morre é do mundo do Camorro. Amém! E aquele bom dia logo com o Manderzinho, para quem será, a mão montada? Chega na calanga, brai, chega na calanga, brai, o grupo está muito para sempre, a ilha quer ter que passar na espera, mão montada, está tanto lá atrás, o cuidado está do dono, mão montada, as bandeiras não estão tremulando aqui não, porque estão em Itaiara, mão montada, mas está tremulando na imaginação, vou ver se estão logo os dois mergulhos por ali, mão montada, porque a gente está mudando o covo, vai arredar putsu, os covos, mão montada, pegar cinco cangas aí, ver se dá para levar tudo para o arreio, que é a mão na calanga? Nove e meia, mão montada, o guarda-sal tremulando, porque a bandeira está em Itaiara, e o Mambu chegando, agora vai pernambucando, a Rondidante está filmando, a primeira canga, mão montada, já mergulhei ali no Tassim, tem uns, tem um bocado de mergulho, mão montada, peguei quatro dentãozinhos, já é do atoleiro, agora vamos nos covos. A manhã não está boa não, mão montada, vamos precisar afinar, mão montada, vamos precisar afinar, vamos ler da peste do Tassim. Vamos começar na primeira canga, vamos arredar essa esquina para o sul, mão montada. Vamos ver, mão montada, o povo vai ter a chuva hoje, que vai abençoar. Não traga, Renan, vai gol, mão montada. Segurou, mão montada, vamos começar o trabalho. A primeira canga, mão montada, cinco peixes, dois concursos, quatro deles, está de bom tamanho, deu ela, arrumou, que goleia. Olha aí, mão montada, quer ser advogado dos peixes, é melhor guardar logo. Deu ali, olha como, aqui é uma delícia. É bem, é bem, está de bom tamanho, que na semana passada foi pior, mão montada, aqui está o melhor aí. A cioba, já tem essa listinha azul aqui, dá para vocês perceberem, é diferente do dentão e do aíocó, da renda, aqui é a cioba verdadeira. Está de bom tamanho, mão montada, dá os dentão. Do Tassim já tem dentão, mão montada. Peixe Fatoleiro. O guarda-sol tem volando, devagarzinho, o ventilador está um e meio, mão montada. Primeiro é canto, é a melhor nota, chama na galanga, vamos cuidar. Amançou o mal o tempo, as covas já não vieram enroladas, Deus queira que daqui para frente é melhor e mais. Vem um laser por ali, com o bambu para sempre, eu acho que é Davidson, chama na galanga, lá, coceando. Foi Davidson mesmo, mão montada, já pegou uma cavalinha, miúda, no curso, está coceando no leite, está estabrando. Olha aí, Rondanda, colocar ele em pó, tomar o Davidson vem. O pai de Ruben, o Ruben Neto, olha o Ruben Neto, teu pai. Não deu para filmar, mão montada, ele passando aqui pertinho da rede porque estava puxando escovo. Olha a carga, mão montada. Olha a carga, vai tudo para o sul. Chama na galanga. Olha o boy, está tudo aqui, tem cinco cangas aqui, mão montada. Vamos levar tudo para o sul, vai ficar adão, e outra canga para a gente na volta desfescar, mão montada. Talvez dê para dar uma mergulha no sul. Vamos com frente, dá os olhos ontem, mão montada, chama na galanga. A bandeira não está tremulando porque ele está aí na Yara, mão montada, mas o guarda-sol está balançando devagarzinho, o meu garoto está brando, está no 1. Chama na galanga. A última canga, mão montada, melou a nota, silquilo, ariocão, aciobado, tem uma acioba ali debaixo, mão montada, escovo, melou a nota, a última canga, agora vamos para a dama, mão montada. é bem, vai ter água, é para muito ver esse ariocão, mão montada. 2,29, vamos dar, dá uma melou a nota, aí mão montada, é bem, ariocão, rápido, tem uma garajuba da toleira, a toleira hoje está trubada, vamos para aqui, dentão, cangula e guarajuba, senti o suco de camarão, mão montada, rapaz aí mão montada, é bem, melou a nota, vamos botar a câmara nele, mão montada, para a gente ver se o peixe inteiro, a ponte saiu com uma vez, vamos ver, é bem, é bem, é bem, rapaz, vai mão montada, ariocão, acudiado, é bem, já levei um, pode ter aqui nenhum, mano montada, mas isso é ar, tentando, tá de boa também, é bem, é bem, pelo rapaz, quer soltar, bateu na trava, bateu na trava, olha aí mão montada, tem pelo, agora a chuva, você vai lá para a carreira, olha aqui mão montada, é teu atoleiro, a galega, é bem, é bem, que chorinho, é bem, 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 olha aí, coisa linda, olha o mamutinho roger, aqui é o primeiríssimo, adubado, isso aqui é o patroleiro, vou preparar a câmera, mão montada, chama na galanga, Deus abençoou, nas últimas boas, é mão montada, porque a gente está, matatá, duas e trinta e oito, mão montada, ligamos, botei a câmera dentro de Adão, não sei se vai prestar, mão montada, uma Beatriz viva, e dois ferrinhos de Gomar, vamos ver se vai entrar peixe, como está, a gente vai entrar o peixe, a câmera ficou boa, se vai dar tempo, porque, é pouco tempo de gravação, agora melhor, olha, estou lendo a mão da mamute, adubadíssimo, mão montada, manezinho já alto, vai demorar chegar no Japão, assim que a mão de alguma, desde o São João do Bahia, mergulhei hoje, batalhei muito, mergulhei lá no sul, mudamos os corvos, andamos mais de 10 quilômetros, 15 quilômetros para o sul, e já mergulhei em 4 pontos lá, mas não tinha nada, batalhamos muito hoje, Deus abençoe, já no final, vamos estar de boa também, que não botamos nenhum, na semana é esperança renovada, vamos na galã,